E aí querida galera do canal Moro da BR, estamos aonde? Estamos em Cabaceiras, Paraíba Viemos aqui conhecer, chegamos agora e para lanchar viemos na Mega Lanche, tá? Gente, pensa num salgado gostoso, sabe? Eu já andei no Nordeste, tem ou salgados horríveis Mas esse aqui não, esse aqui é maravilhoso, venha para Cabaceiras, entendeu? Vocês vão amar, tá? E vocês vão amar mesmo, é muito, muito bom e vale a pena E como eu digo sempre no canal do Moro da BR, fuja que é para acabar Venha, venha, Cabaceiras, Paraíba, vai vir muitos vídeos, novidades, aguardem